O rei travou! Vem lá! Vem que dançar! Vem forró! Vem que estravar! Vem que ir para o rei! Esse rei vem que estravar! Vem que dois anos! Vem que aço do rei! 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 Olha o velhinho do meio do salão! Ruma na vida sem na canção! O trajetivo é vivo a acontecer! Esfiaste o rei, começou a endurecer! Olha o velhinho do meio do salão! Ruma na vida sem na canção! O trajetivo é vivo a acontecer! Esfiaste o rei, começou a endurecer! Esfiaste o rei! Vem que dois! Vem que aço do rei! Livro Um beijo Um bar Ilha-Vete Um beijo Um amor Tá meio ouvindo Tem canto de gato Tem golinho, o ré Tá no meu felo O ré ainda tá no corpo, eu vi Olha Vai 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 Tem que fazer um pinicado Tem que fazer um pinicado É que é paludo, vamos lá